Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Depois do jogo contra o Bragantino, a gente já tinha feito vídeo sobre o Cueijo, a gente já tinha feito vídeo sobre o Canóbio, a gente fez vídeo sobre o Mastriani, a gente não tem, não sei quantos vídeos falando do Fernandinho, e o personagem que a gente vai falar hoje é um jogador que talvez a gente não cite tanto, porque, querendo ou não, tem um perfil mais discretão e acho que até a posição dele em campo acaba sendo um pouco mais discreta, mas para mim, um dos melhores jogadores do Atlético, um dos mais influentes jogadores do Atlético, um dos mais eficientes jogadores do Atlético, um jogador que para mim chegou naquela lateral esquerda e elevou o nível de tudo que já tinha passado por ali, um jogador de muita, muita, muita qualidade, cada vez eu tenho mais certeza que o Lucas Esquivel estará no futebol europeu ou na próxima janela ou na próxima temporada, porque o nível que vem entregando é impressionante, assim. Gostam de ter esse debate, né? É o melhor lateral do Brasil, não é o melhor lateral do Brasil? E se você me perguntar, o Esquivel é o melhor lateral do Brasil? Para mim, com certa tranquilidade, tá? Para mim, com certa tranquilidade, talvez o Matias Vinha, jogador do Flamengo, talvez bata de frente, mas a galera que quer comparar Arana, a galera que quer comparar Piqueires, a galera que quer comparar esses nomes com o Esquivel, esquece. Porque o Esquivel, ele é lateral lateral. Isso que me deixa mais feliz. Ele não é um lateral que quando ele tem que entrar em fase defensiva, o time sofre. Muito pelo contrário. E acho que talvez venha sendo uma das grandes cerejas do bolo do futebol do Esquivel, que é um jogador que enfrenta pontas de um nível muito alto e, cara, entrega e entrega muito contra esses pontos. A temporada do Esquivel, ele já anulou Luiz Araújo, ele já anulou Estevão, ele já anulou Luiz Henrique, ele já anulou o Elin, anulou desses jogadores fazerem quase nada contra o Atlético. Então só mostra como o Esquivel, ele é lateral na concepção de defensor, ele é lateral na concepção de estar ali para proteger a meta do Atlético e não simplesmente chegando à frente. E acho que essa consistência defensiva que a gente tem pelo lado esquerdo é muito difícil você encontrar um lateral com essa característica. É muito difícil você encontrar um lateral com essa potência. Muito pelo contrário. Hoje a gente tem muito mais laterais frágeis defensivamente no futebol brasileiro do que laterais que conseguem entregar uma segurança muito grande naquele cenário. Não é à toa que desde a temporada passada, quando chega no Atlético, o Esquivel, ele às vezes é escalado como terceiro zagueiro. E o grande ponto é, ao mesmo tempo que faz super sentido escalar o Lucas Esquivel como terceiro zagueiro, porque ele tem essa consistência defensiva, porque ele tem essa entrega defensiva, ao mesmo tempo é um desperdício. É um desperdício. E eu vou falar sobre isso com vocês depois do nosso momento de mexer. Vou pedir para deixar o like, se inscrever no canal e lembrar vocês que a KTO é a patrocinadora oficial do canal. Três pontos, utilizando o código três pontos, você ganha 20% de bônus lá na KTO ao fazer o seu cadastro. Vale muito a pena todos os jogos do Atlético, todos os principais campeonatos. Se a gente está tendo as principais ligas voltando agora, você encontra lá na KTO. Então acaba valendo muito, muito, muito a pena. Dá essa moral, dá essa força. Ajuda muito quando vocês se inscrevem lá. Calma, dá uma respira. Por que o Lucas Esquivel acaba sendo um desperdício quando joga como terceiro zagueiro? Porque, cara, se eu pudesse, eu teria o Lucas Esquivel no campo como um todo. Se você me perguntar, pô, Thiago, vale a pena ter o Esquivel como volante? Para mim, vale. Pô, Thiago, vale a pena ter o Esquivel como meia? Para mim, vale. Pô, Thiago, vale ter o Esquivel como ponta? Para mim, vale. O Esquivel, ele é um cara que ele já te entrega uma participação muito grande em todas as fases do jogo, sendo um terceiro zagueiro. Quando ele é um terceiro zagueiro, ele avança quando o time precisa construir. Ele ultrapassa quando o time chega no último terço. Agora você imagina um jogo que, sei lá, você quer poupar o Atlético para jogar um jogo de campeonato brasileiro, aí você bota o Fernando na esquerda, bota o Esquivel na segunda linha. É um dos laterais que mais produziu chance no campeonato. É um dos laterais com mais participação em gol no campeonato. Você acha que o Esquivel, jogando numa segunda linha, ultrapassando, ouvindo para dentro para criar, não seria uma boa opção? Óbvio que seria. Se a gente, ao invés de fazer a saída de três com o Esquivel, eu fizesse a saída de três com o Eric para botar Fernandinho e o Esquivel próximos ali na saída de bola do Atlético numa segunda camada. Você acha que não daria muito certo? Pô, daria muito certo. O grande ponto é que não dá para multiplicar o Esquivel. Se eu pudesse, eu multiplicaria com facilidade. Mas é isso. É tentar fazer com que o jogo passe o máximo pelo Esquivel. Porque é um jogador que te entrega segurança. É um jogador que te entrega, a bola vai nele, as coisas elas vão acontecer. As coisas vão acontecer até com certa tranquilidade. Porque é um jogador muito eficiente. É um jogador muito capaz de entregar um nível alto de consciência das ações. E é um jogador que, por exemplo, jogando no esquema de três zagueiros, no cenário que ele está inserido hoje, é disparada a diferença como o Atlético constrói melhor pela esquerda do que pela direita. Ou seja, você tem um passe mais qualificado na saída pela esquerda. Você tem uma condução mais qualificada na saída pela esquerda. Sabe? É impressionante como consegue se agrupar a situações de triangulação para ser mais um ali, para jogar em terceiro homem. Para jogar numa construção um pouco mais complexa. Sabe? É impressionante. É um jogador que tem muita capacidade também de entrar em cenários que, pô, ultrapassagem. Inclusive, no confronto contra o Bragantino tem uma ultrapassagem que gera gol, que é para o gol do Cristian. Então, volto a dizer, ele é muito influente, ele é muito participativo, ele é muito dinâmico. Não dá para definir o esquível só como terceiro zagueiro. Como terceiro zagueiro, ele te entrega muito mais do que você imagina. Por isso que eu fico imaginando. Imagina ele em outras posições. Então, assim, joga muito, cara. Joga muito, joga muito, joga muito. Joga muito. Eu queria ter 11 Lucas Esquiveis, assim. Se você for parar para pensar, é uma referência técnica do time do Atlético. É uma referência técnica. Um jogador que tem essa capacidade de entregar uma certeza ali quando a bola chega nele. Mas, para mim, um grande mérito é essa capacidade de entender onde o jogo precisa dele e estar onde o jogo precisa dele. E sempre muito eficiente, sempre muito importante. Ah, mas Thiago, o Esquivel falhou quando o São Paulo... Irmão, falhas acontecem. Mas se você pegar a média de entrega do Esquivel e comparar com a média de falha do Esquivel, você vai ver que a discrepância é surreal. Surreal. Valeu, meu povo. Tamo junto. Era isso. Forte abraço. Salve, Lucas Esquivel. Merece mais homenagens. Vamos tentar trazer mais Lucas Esquivel aqui, cara. Tem uma música me cercando que daqui a pouco ela vai aparecer no vídeo. Forte abraço.